O ministro é um grande apoiador do nosso setor, super acessível. A gente fala com ele todo dia, em toda hora, com a pessoa que nos atende. Sempre é importante ter esse apoio do ministério. A gente sempre está conversando em como melhorar, como aumentar a temporada, trazer navios o ano inteiro, né, ministro? Quem sabe a gente esteja num caminho aí para que isso aconteça. Tivemos um crescimento de 42% no primeiro semestre de 2022. E uma perspectiva de geração de empregos de um crescimento de mais de 60% para o segundo semestre no setor de serviço, onde o turismo está incluído. Estamos falando de mais de 670 mil empregos que serão gerados e que o setor, o setor dos cruzeiros, ele é muito importante para o crescimento. Nós tínhamos aqui um estudo que comprovava que era aproximadamente 100 dólares por passageiros que desciam em cada destino. E aqui a gente não fala em mais de 100 dólares hoje, a gente está falando de 700 reais em cada destino, não é isso? Isso muda a realidade de cada município que recebe um navio de cruzeiro. Imagina 3 mil passageiros descendo no município. Quanto ele não vai deixar, ou seja, ele vai movimentar os restaurantes, vai movimentar as lojas, vai movimentar, enfim, movimenta toda a cadeia.